O que cremos assim que apurado a eleição do nosso presidente, deputado Alberto Fraga, que numa manhã de segunda-feira, quando cheguei à Brasília com a intenção de colher assinaturas para essa CPI, ele também estava com a mesma iniciativa. E como somos colegas partidários, propus a ele unificarmos os textos e colhermos juntos as assinaturas. O que aconteceu, e nós conseguimos em menos de 48 horas, as assinaturas suficientes para termos essa CPI. Sempre com um prisma preocupado com a melhoria do setor de cultura do Brasil. Lógico, há indícios de que a lei foi mal usada, de que algumas pessoas e empresas e produtoras, existem indícios de que aproveitaram-se da lei para práticas de crimes e, por isso, uma CPI, para apurar possíveis irregularidades. Irregularidades é que, quando estávamos colhendo assinaturas, nós só sabíamos da imprensa e de denúncias que chegavam até nós. Mas, logo que protocolizamos a CPI, dias depois, nós encontramos com que a Polícia Federal começou a agir também nos abusos e todos foi noticiado de uma família que trabalhava com produção de cultura em São Paulo, que usaram deste recurso para fazer casamentos e todos conheceram, foi amplamente noticiado esse escândalo. Fruto disso é a consciência de que nós precisamos revisar o texto da lei para evitar essas brechas. Eu vou na mesma esteira dos colegas, precisamos fazer uma revisão, precisamos olhar a cultura como ela merece ser vista no país. Nós, hoje, no Ministério da Cultura, temos três fontes de financiamento, salvo engano, que é o Fundo Nacional de Cultura, os pontos de cultura e a lei Rouanet. Sem dúvidas, a maior fonte de arrecadação, que é na ordem de 1 bilhão e 200 milhões nos últimos anos, é a lei Rouanet. Daí a importância dessa lei. Daí a importância que nós estamos fazendo essa CPI para apurar e dar tranquilidade, em especial a iniciativa privada, a que façam seus aportes ao incentivo à cultura de maneira consciente de que, realmente, esse recurso chegará à ponta do pequeno e do médio produtor de cultura, quem são os que mais necessitam. Lógico, não temos nada contra os grandes produtores de cultura no país, mas a prioridade não pode ser eles. E o que está acontecendo hoje com o texto da lei é que a prioridade fica para os milionários, os produtores de cultura poderosos, quando deveria ser totalmente ao contrário. Eu gostaria de dizer de que tenho certeza e convicção que o trabalho do meu colega de partido, do Democratas, deputado Alberto Fraga, será um trabalho excelente e que nós vamos realmente investigar se existem práticas ilícitas, punir os culpados ao rigor da nossa legislação e espero que, junto, todos nós, membros dessa CPI, mais o Ministério da Cultura, quero aqui registrar a importante e o nível de conhecimento técnico do ministro Marcelo Calero, que eu tenho certeza que vai contribuir conosco nessa CPI, como os produtores de cultura. Sem eles, nós não vamos produzir, sem dúvida nenhuma. Nós queremos fazer isso e tenho convicção que, ao final desta CPI, nós vamos viver um novo momento da cultura brasileira, em especial valorizando a lei Rouanet, que é muito importante para os produtores de cultura do país. São essas minhas palavras e desejo total êxito à gestão do nosso presidente Alberto Fraga, conduzindo os trabalhos nessa CPI. Muito obrigado, presidente.